A CIDADE NO BRASIL 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 Há mais de 60 milhões de animais silvestres em cativeiro, com a finalidade de estimação. 60 milhões. E a CIDADE NO BRASIL Se você fizer as pesquisas, o tráfico de animais silvestres é o terceiro maior tráfico do mundo. Que dinheiro esses caras têm? Você conhece? Ele tem 150, 200 mil euros. Não tem problema. Ele que sabe o valor que você quer. Legenda por Sônia Ruberti